Olha os pintinhos! Ele está a filmar? Está a filmar, é? Não está? Está a tirar uma fotografia só? Está a filmar! Está a filmar um pouco aqui. Aquela da casa de cá. Da Gabriela. A lá da Maria José. Aquela que a mãe dizia que ia ficar com ela. A casa de cá. E para onde ela tinha neres? A casa de cá ainda. Até mesmo. A que morava, a do... A que é para da Piedade? A senhora da... da Tiana no fundo. Sim, sim. A Tadinha, mas ninguém compra. A gente tem muito dinheiro. Olha as bananas de Imbra. As famosas bananas da Tia Maria. Tchau.